Esse é o Caio Ken, ele não gosta de mim na careta Gosta daquela que fuma maconha, que bebe o whisky limpa Gosta daquelas, gosta daquelas, gosta daquelas DJ Caio Ken, o moleque é brabo Caio Ken é muito brabo É bunda pra lá, bunda pra cá É o mote de burda pro Caio Sarra É bunda pra lá, bunda pra cá É bunda pra lá, bunda pra cá É bunda pra lá, bunda pra cá É o mote de burda pro Leve Sarra É bunda pra lá, bunda pra cá É bunda pra lá, bunda pra cá É bunda pra lá, bunda pra cá É o mote de burda pro Caio Sarra Muito louco e tu também tá que renha lá Olhe pro Caioquinha do ar, vai só ca xereca Vai só, vai só, vai só, vai só, vai só, vai só ca xereca Vai só, vai só, vai só, vai só, vai só ca xereca Olhe pra mim as tuas, vem jogando a xereca Olhe pro Caioquinha do ar, vai só ca xereca DJ Caioquem, o moleque é brabo O moleque é brabo Vai ok, é muito brabo É bunda pra lá É bunda pra cá É bunda pra cá É o mote de borda pro Caio sarrar É bunda pra cá É bunda pra cá É bunda pra cá Tua amiga tá muito louco e tu também tá que renha lá Olhe pro Caioquinha do ar, vai só ca xereca Vai só, vai só, vai só, vai só, vai só, vai só da xereca Olha pra minhas duas, vem jogando a xereca Olha pro Caioquinha tua, vai só da xereca